Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e olha quem está de volta, o ratinho vingador. Vocês viram aí que a Paola me trollou, né? Só que não vai ficar barato, eu preciso devolver, eu preciso trollar alguém com esse ratinho. Ele é borriche, não quer passar a ver. Nossa, eu tenho nervoso só de ver o brinquedo. Então minha mãe está ali na varanda e eu vou tentar trollar ela com esse rato. Não sei se ela vai cair, porque ela não tem muito medo de rato, mas eu vou tentar. Vocês me vêm pedindo aí pra gente fazer trollagem e tudo mais. Então é isso, vamos lá tentar trollar ela. Vou fingir que eu estou fazendo um vlog normal. Mas você me procura. E vamos lá. Ai, que você vai aí? Calma, eu estou vendo. Quer você botar ali no chão? É, eu vou botar aí, vai ser assim. O Miguel vai ser legal. O Miguel está lá também. É, vamos lá. Eu vou ir vlogando, não sei o que, disfarçando. Não estamos aqui, gente, mais um vídeo do canal. Não é melhor a gente pegar a coisa ali? A coisa ali não liga. Vamos tentar ali com a minha mãe que todo mundo. Então, né, galera. Aí, mais um vídeo aqui que se inicia no canal. Vê, descer. E o Guel está ali, quem não dormiu. Né, Guel? Viste, sana. Vamos ter, hein? Minha mãe está aqui. Legal também. É, né? Soprou. Cara, realmente a gente... Realmente a gente estava achando, mãe, que... Da... Estava falando aqui no vídeo da ração do Kiko mexida direto? Pode jogar mais rato, velho. Eles fazem mim por ali. Aí a mãe vem pegar. E aqui é na nação do Tepé Leves. Não, eles vão pro direto. Hã? Nunca viu? Tem que filmar isso, gente. Nessa hora eles já estão sem recolher. Mas de manhã... Faz fila ali pra subir. Ai! Quem é, garoto? Ai! Ai, li, li, li. Quem é, burro? Ai, meu Deus. Ai, que isso foi. Eu pensei que ele estava passando mal. Nem olhei pra mim. Não, meu coração. Aqui, Gagel, bicho. Tu nem se assustou direito, pô. Eu te assustei com você. Gagel, olha o ratinho. Não, a cara dele, de espalda. Eu fui olhando pra ele e me olhei. Olha aqui. Não, deixa a ver ele chegar. Você vai pegar a venda agora. Ah, ele gostou de ver. Droga, vamos tentar pegar a venda. A venda vai demorar, ele está na reunião. Não, só quatro horas. Ela vai voltar, ela não vai direto pra venda. Ah, eu achei que tu ia cair. Mas é porque você foi pra cima de mim. Você tinha que ficar aqui. E você assaltou o rato aqui no chão. Você tinha que soltar ele andando daqui da cozinha. Não, aí é a venda, ó. Ele não anda isso tudo, não. É, ele anda pouquinho. É. Droga. Ah, eu vou botar pi. Quem mandou xingar? Vou ter que botar pi, pi. Vamos ver se a Vênus cai, né? Se o Miguel ver uma cobra, ele não vai querer brincar. Mostra aí, mostra de perto pro Gagel. Aqui, Gagel. Olha o rato, cara. Olha assim. Ih, ficou bolado. Bota no chão. Bota ele pra andar. Bota ele pra andar. Ih, não gostou. Olha aqui, ó. Ih. Aqui, olha o cobracinho. Estica mais, amor. Que ele anda mais. É que você não tá esticando tudo. Neném. Neném. Ai, tia malvada. Ai, tia malvada. Ai, tia malvada. Ai, tia malvada é ruim. Ai, tia malvada é ruim quando tu pega, porque eu vou botar aqui no carruque. Ai, bom, gente. Eu vou tentar trolar a minha irmã. Vamos ver se a minha irmã cai melhor. Vamos pegar a reação da minha irmã melhor. Ai, mano, tá louca, tia malvada. Vamos tentar pegar a minha irmã agora. Galera, estamos aqui em casa. E a Manuela ali tentando aprender a cantar rap lord. Manuela tentando cantar rap lord. E a Vênus ali no loviço do iPad. Ai, ai. Aí, galera. Estava falando com vocês. É o quê? Não, não é que seja desafio, não, pô. É que eu tô aprendendo de sacanagem. Happy Lord, é uma vez. Que? Que? Que isso? Que isso? O que é isso? Caraca, apaixona. Pô, mas é fake zone. Olha lá como é que você botou o bicho. Pô, olha só. O rabo que assusta. Eu me assustei mais com a Roseli do que... O rabo do troço é que assusta. E você não botou, cara, o rabo. Pô, eu não dava pra fazer barulho. Pô, você tinha que botar o troço assim, ó. Ó. Que isso? Ele é um gozozinho. Você tinha que ter botado assim, ó. Pô, não dava, mas ela ia fazer barulho. Liguei, eu tenho medo. Ah, isso aí tem que soltar. Se você soltasse ali, eu tô distraindo, cara. Você tinha que botar ali, você botou muito ali, mano. Ela tava olhando pra cá, não dava. Pô, você tinha que soltar aqui, pô. Não dá pra soltar. Deu mole, feio. Assustou um pouquinho só, né? Não, deu um... Eu saí correndo. Assustou um pouquinho só? Não sei. Deu uma gó aqui por lá. Eu me assustei. Eu me assustei. Eu me assustei rápido. Deu uma coimbra aqui. Pega, sabe? Como tá no... Que isso? Ah, meu... Que isso, garota? Pega o bicho. Maluca, pega. Você se assustou de novo. Não parece? Assim, o rabinho que assusta. Você botou o bicho com o rabo amassado? Ah, ó. Vacilou, vacilou. Fui eu que não me assustei. Eu sei que eu não tava passando mal. Minha mãe já caiu hoje. Olha lá, como é que é estranho. É estranho, né? Pegou o bicho e levou. Ele quer... Não, vai. Se aparecer um rato, ele vai com o peço, sabia? É. Os cachorros já mataram. Ai, deu uma meia-meia. Porque no outro vídeo é que eu não vi. Vocês ainda vão ver. Eu não postei ainda. Vou postar. Caramba, eu não vi que eu vou segurar na mão. Pô, nervoso do bicho. Bom, então foi isso, né? Foram essas duas... Eu esperava uma reação maior, né? Delas. Porque a Paola não soube botar o ratinho direito ali. Botou com o rabo amassado. E o rabo é que dá a intenção, né? Não, ela se assusta do outro jeito. O rabo é que dá um nervoso, ó. Se liga. Ó, ela botou o bicho com o rabo assim, ó. Aí parece ser uma brinquedora. Trabalha amagar. Hã? Trabalha amagar. Amagar eu posso tentar. Então é isso aí, gente. Falou? Tamo junto? Clique em gostei. É nóis. Procurando fazer vídeos diferentes aí pra vocês que eu não costumo fazer. Tentando mudar um pouco o conteúdo do canal. E é isso. Gostou? Clique em gostei. Tamo junto. É nóis. Falou. Oi, gente. Tudo bom com vocês? Gente, olha só. Tem dias que eu já comprei esse ratinho de mentira pra poder trollar o Luan, só que eu não consegui. Aí hoje o Luan tá lá no quarto, mexendo no telefone. Falei, é hoje que eu vou trollar ele. Porque ele vive me trollando, né, gente? Então eu falei que eu ia esperar porque ele tem pavo de rato. Eu cozi com medo de entrar rato na sala. Aí eu já deixei a minha deixa pra minha trollagem, né? Então é isso. Vamos lá. Mãe, vem cá na cozinha rapidinho. Oi. Oi. Vem cá na cozinha. É o rato, rato. O que? Sai daí, Kiko. O rato aí, cara. É o quê? O rato aí, cara. É o quê? O quê? Ai, meu Deus. Ah, vai. Tô fumando, cara. Ah, não acredito. Você ia deixar teu cachorro morrer? Porra. É isso? Você ia deixar teu cachorro morrer? Ah, não é assim não. Gente, ele deixou o Kiko pegar o rato.